O Centro Jurídico de Resolução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Rolim de Moura informa que está realizando a coleta e a triagem de pedidos de Justiça Rápida Digital. A medida busca avisar uma ampliação do poder jurisdicional para aqueles que precisam. O atendimento é gratuito. Alguns dos serviços prestados são a guarda e visitas dos filhos entre os pais, pensão alimentícia, exoneração de pensão alimentícia, casamento que já chegou ao fim e precisa ser oficializado pela Justiça, reconhecimento de solução de união estável, ações de cobranças de pequenos valores e danos materiais de pequeno valor, dentre outras. O atendimento é das 7 às 2 horas da tarde, de forma escrita via WhatsApp, pelo número 3449-3731.